Rapaziada, tô aqui no início do vídeo, mano, pra avisar pra vocês que eu tenho um canal de Minecraft. Então, caso você goste de Minecraft ou queira acompanhar meu canal de Minecraft, vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso daí, bora lá pro vídeo! Opa, e aí, rapaziada? Como é que vocês estão, mano? Estamos aqui hoje no All Star Tower Defense porque saiu uma nova atualização, tá bom? E hoje eu vim mostrar pra vocês o Showcase do Melhor das 5 Estrelas e também o novo código que saiu. Mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo, beleza? O código que saiu, já vou mostrar aqui logo pra vocês, beleza? É esse código aqui, eu ganhei 150 gemas, ganhado 150 gemas, finalmente resolvi esse bugzinho, né, mano, e tudo mais. Então, esse é o código, vou pedir pro editor colocar o código aí também pra vocês, maior, beleza, mano? Que eu tô ligado, tá um pouquinho pequeno. Então, edito, coloca aí, mano, beleza? Muito obrigado, hein? Tudo junto, é nóis. Eita, rapaziada, agora vamos lá, porque eu consegui aqui a evolução do Meliodas. Eu queria muito, muito, muito que viesse aqui o Meliodas 5 Estrelas e ele veio, moleque. Então, a gente vai estar testando aqui. Agora, se eu precisar encontrar aqui ele... Cadê Meliodas? Cadê você, meu amigo, meu parceiro? Cadê Meliodas? Ok, Meliodas. Nice, rapaziada. A gente vai estar dando evolução nesse Meliodas, conseguir tudo e bora lá evoluir esse Meliodas. E será que vai vir o modo assalto ou não? Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1... Atualizar. Foi, moleque. Nossa, é o Meliodas com o modo assalto, mano. Caraca, é o Meliodas assalto e molde, moleque. Que isso? Deixa eu até tirar uma printzona aqui, mano. Caraca, GG, rapaziada. Mano, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito, muito feliz. E vamos aproveitar e vamos já equipar essa belezura aqui, meus parceiros. Vamos equipar ele. Eu só preciso encontrar ele. Mano, eu acho que eu já passei dele, velho. E eu não tô vendo. É de tanta emoção. Só pode. Caraca, cadê o Meliodas, mano? Oxi. Cadê o Meliodas que eu evolui, mano? Cara, calma, calma. Aqui, ele. Que nice. Beleza, mano. Eu sou muito cego, velho. Olha esse Meliodas, mano. Caraca, oxi. O cabelo dele ali tá bugado? Que que é isso daqui que tá bugado nele? É a cor do cabelo isso daqui, rapaziada? É a cor do cabelo, mano? Caraca. Tá, ele custou 490 pra colocar. O dano dele é 95. O intervalo é 15. E o tempo de ataque é 5, beleza? Tá, interessante, mano. Vamos procurar aqui uma fase. Na real, eu tinha que equipar aqui. Na real, eu vou só com ele, mano. Vamos só com ele. E com um aéreo, talvez. É porque eu quero uma fase, assim, mais difícil pra gente testar a força dele. Eu vou colocar o Troy Honda aqui. Só de cover, né, mano? No caso dos aéreos aí. Porque eu não sei se esse Meliodas vai atacar aéreo. Então, vamos entrar aqui. Vamos escolher aqui o mundo inferior mesmo. Vamos no último aqui, que tem mais vida. E bora lá, rapaziada. Olha só. Entramos aqui na partida. E vamos lá. Vamos ver aqui. Aí, ó. Beleza. Apareceu o modo normal e extremo. É o novo modo aí que tem o extremo. Ele dá mais experiência. No caso, mais levels. E 3 vezes mais personagem. Alguma coisa assim. Então, ele dá mais personagem. E dá 3 vezes mais experiência. Então, o poder dele é absurdo. Mano, poder não, né, velho? Tipo, o modo, né? No caso. É bem, bem absurdo. E é bem poderoso. Por isso que eu não vou. Se não, com certeza eu vou perder. É isso. Tá. Olha só o Meliodas. Da hora. Interessante, velho. Vamos estar colocando ele aqui. Pô, coloquei ele aqui, mano. Ele dá 95 de damage, como eu falei. Tem um de ataque 5. E a range dele é 15. Beleza, mano? Então, assim. Ele ataca em área. Ele ataca em área. Ele ataca nessa áreazinha aqui. Bem pequenininha, por sinal. E eu quero muito ver o último. Nossa, já imaginei. Nossa, imaginei o último ataque. Qual vai ser? Tá ligado quando o Meliodas, ele fica no Assault Mode. Beleza? Ele fica no Assault Mode. Ele encontra o Zeldris e o Starossa, mano. E tipo, o Zeldris e o Starossa tentam atacar ele. E ele usa aquele ataque lá de... Tipo, uma pressão, mano. Uma coisa assim. Mano, é surreal. Acho que vai ser esse ataque, hein? Eu não sei. Mas eu tenho quase certeza. Vamos ver o primeiro ataque aqui. Hum, eu não coloquei o ataque. Eita, deixa eu colocar aqui. Vamos ver o ataque que ele faz. Ah, ele faz aquelas bolinhas de escuridão, mano. Que da hora, o Meliodas, mano. Eu queria tanto você, Meliodas. E agora tu tá aqui, meu parceiro. Caraca, tu tá brabo, hein? Tu tá brabo, mano. Meu amigo. Eu tenho quase certeza que ele vai ser... Aoê, mano. Aoê, fu aoê. Porque, assim, aquele ataque que ele usou contra o Starossa e os Eldris. Eu tenho quase certeza que vai ser o mesmo aqui, mano. Não me pergunte por quê. Mas eu meio que tô prevendo. Eu não usei o Meliodas. Porque vocês podem ver eu evoluir. E vim aqui mostrar pra vocês. Só que eu tô com esse pressentimento. Só que eu não sei se vai ser verídico ou não, mano. Então tá. Vai tá aqui. Olha só ele fazendo as bolinhas de escuridão, mano. Olha que da hora, mano. Eu tenho os caras. Sem condições, rapaziada. Vamos ver uma coisa aqui. Quanto que é pra dar upgrade? É 400. Beleza. Dei aqui 400. E parece que ele mudou de ataque. Nossa, ele tem muita evolução. Ele tem cerca de 6 a 7 evoluções, mano. Não sei dizer ao certo. Mas eu acho que é 6, beleza? Mano, meu filhote tá aqui, velho. O Meliodas, meu amigo. Tá. O próximo upgrade dele é 500. Vamos ver o novo ataque aqui, ó. Não. Parece que ele fez mais bolas, mano. No caso ali, bolinha de escuridão. Parece que ele fez mais. Eu não tenho tanta certeza, sim. Mas, pelo meu ponto de vista, parece muito que ele... Eu vou colocar ali o Troy Honda. Que ele fez mais bola. Tipo, aumentou o novo ataque. Isso eu sei. Mas ele parece que tem mais bola de escuridão no caso. Eu nunca vi o Meliodas Assault Mode ter esse ataque. Eu só vi o Meliodas normal contra a luta lá do Arredemônio. E também contra o King. Então, eu nunca vi ele usando no Assault Mode. É bem bacana. Então, o ataque anterior, ele tinha menos bolinha de escuridão. E agora, ele tem mais. Bem bacana, mano. Tá. Temos aqui... Deixa eu tirar ali, mano. O Autoskip Wave. Beleza. Temos aqui o dinheiro necessário pra dar... Tá dando upgrade. Dei o upgrade que custou 500. E olha só a range desse monstro, mano. A range dele tá gigante já. Já tá uma... É, mais ou menos, né? Mas já tá muito maior comparada a 15, né, mano? Tipo, de range. Agora, o tempo dele permanece o mesmo, que é 5. E ele tá dando 265 de damage. Nice, nice, nice. Pra dar o próximo upgrade, custa 600. Eu vou tá dando upgrade aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá dando 415 de damage. E o range... Nossa! Olha essa bola de escuridão. Oxi! Calma aí. Por que ele tá atacando atrás dele, velho? Ah, ele veio bugado. Ele veio bugado, mano. Eu acho que ele veio bugado. Por que ele ia fazer uma bola... Parecendo o... O ataque lá do Pen. Não sei se esse Baku Tensei é alguma coisa assim. Ou é do Tensei. Eu não sei. Mas é muito idêntico. Não parece, rapaziada? Parece, mano. No meu ponto de vista, parece. E ele veio com o ataque errado. Porque eu acho que ele é pra ele tá mais ou menos aqui, ó. Caindo nessa bolinha. E tá caindo ali atrás, mano. Que bugado, cara. Que bugado, mano. Como assim, velho? Tá, mano. A gente já tem bastante dinheiro. Ele tá meio bugado, na minha opinião. Mas beleza. Vamos fazer ele focar ali. Vamos dar 800 ali pra dar upgrade. Ele vai dar mais 300 de damage. Ele tá dando cerca de 715. De dano, 715. É um dano, assim, bem, bem fraco, mano. Porque, sei lá. Eu vi um Tranks que saiu na loja do All Star. Tá bem mais poderoso que ele. Só que eu não vou reclamar tanto. Que pelo menos eu vi o Meliodas. Eu queria que viesse o Meliodas 6 estrelas. Mas, quem sabe, futuramente, ele não vem. Tranquilo? Vamos tá dando upgrade aqui. Custa 1.100 pra gente dar upgrade. Ele vai aumentar mais 900 de dano. Mentira, mano. Caraca. 900 de dano. Eu dei upgrade? Dei não. É que eu quero dar upgrade e voltar, ó. Dei upgrade? Ah, eu queria voltar. Beleza. E ele tá dando aí 1.000... Olha! Ah, a espada dele, mano. Ele faz a espada aqui com a escuridão dele e ataca. Mentira que ele ia atacar aéreo. Eu não sei, mas a mãozinha dele ficou, tipo... Em pé, não sei o que dizer. Mas tá, ele tá dando 1.615 de damage. Tempo de ataque 5 e range 25, mano. Eu tenho quase certeza... Não. Ele... Nossa, mano. Ele vai... Nossa, cara. Mano. Ele dá... Nossa. Nível 1, cara. Que apelão. Ele vai diminuir o tempo de ataque dele. Só que eu acho que... Tem um personagem que vem na atualização que é mais forte que ele. Não tenho certeza. Mas vamos dar aqui o upgrade. Ele custa 1.900. Bem barato até. Então, assim... Ele tá dando 2.865 de damage. Ataca a cada... Meu Deus. Calma. Ele ataca aí a 4.7 segundos. E o range dele é 25. Mano. Pra falar a verdade pra vocês. Não sei se compensa, assim, tipo... Usar tanto esse Meliodas aqui, tá? Sinceramente. Porque... Ele não faz barulho de ataque, não? Ele não faz barulho de ataque. Caraca. Ele é o... É... Ele não faz barulho de ataque. Mas beleza. Olha a animaçãozinha dele aqui. Vamos ver a animaçãozinha dele direita. Ele carrega ali, ó. E, pô. Bem top. Olha só. Eu não acho muito que compense. Porque a range dele é pequena. E o tempo de ataque dele ali... Tá quase 5. Então... Não sei, rapaziada. Na minha opinião... Tem uns personagens que é muito melhor que ele aqui. Mas ele tá dando aí... 2.865 de damage. Range a cada 4.7 segundos. E range 25, mano. Bem bacana. Eu tô mais feliz aí por ele ter vindo aqui pro jogo. Porque sempre na atualização eu sempre pedi aí pro All Star colocar esse personagem. E colocar, moleque. Olha só aqui. O Meliodas Assault Mode, mano. Então é isso aí. Bom vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Mentira, mano. Calma, Mika. Agora que eu lembrei. Senão muita gente vai falar que eu não testei. Vamos testar aqui, ó. Com o buff. Quanto de dano ele dá. Tá, mano? Antes que alguém fale... Nossa, Mad. Tu levou o carinha do buff e não usou, cara? Meu amigo. Então vamos usar aqui antes de finalizar o vídeo. Só pra gente ver... Quanto de dano aqui esse Meliodas vai dar no máximo. Beleza, mano? Então a gente tem que esperar um pouquinho aí. Pra gente tá fazendo essa proeza aqui com o Meliodas. Ó, consegui aqui. Beleza. Eu dei o upgrade. Ó. Sassagueiou. Beleza. Sassagueiou. Sassagueiou. E se ligou só. Ele tá dando 8.595 de damage, mano. Caraca. Absurdo, mano. Agora testei ele aqui. O poder máximo dele no level 1. É esse daí. Tá bom, rapaziada? Então é isso aí. Esse é o vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais um vídeo. E falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Ui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho